O Senhor te diz assim no dia de hoje, estou finalizando uma fase de privação e liberando uma fase de abundância em tua casa A privação tem te impedido de se alimentar como você gostaria A privação tem bloqueado o teu acesso aos suprimentos que você precisa Mas eu, o Senhor teu Deus, estou liberando uma nova fase, a fase da abundância em teu lar, a fase da abundância em tua casa Porque da mesma forma que na natureza eu permito que as árvores deem frutos abundantemente Eu permitirei que os frutos da abundância alcance a tua casa Tu comerás fartamente com a tua família, porque eu estou colocando um fim nesta fase, neste período de privação E estou liberando uma nova fase para a tua história, a fase da abundância A abundância chegará em tua casa e será em poucos dias, porque a ordem já foi dada e chegará aí neste lugar Deus te abençoe